Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Happy Hacking Videoblog e hoje eu vou falar sobre o projeto de estudo da máquina virtual do jogo Another World, de Eric Chahy, da década de 90. Eu sempre fui muito interessado nesse jogo, que foi um dos alguns poucos jogos que realmente marcaram minha infância. Um deles, acho que vocês já sabem, é o Pinball Fantasies, que realmente era algo marcante, e o Another World realmente tinha gráficos muito mais avançados na época do que as outras coisas que eu tinha acesso num PC 386 que eu tinha naquela época. Então, o que aconteceu foi que com o passar do tempo, depois que eu comecei a aprender programação e ter mais familiaridade com técnicas, tanto de desenvolvimento de software quanto de análise de software dos outros, engenharia reversa e tal, eu comecei justamente a aplicar esses conhecimentos para tentar desvendar o funcionamento de alguns dos jogos, como o Pinball Fantasies e como o Another World. No caso do Another World, um outro cara já tinha feito esse estudo, então basicamente eu peguei um código-fonte pronto já de reimplementação da máquina virtual desse jogo, foi o Fabien Sanglar, ele é um francês que fez essa reimplementação em software livre da máquina virtual do jogo. Eu estou gravando esse vídeo hoje em particular porque semana passada eu tive uma conversa com o Fabien, a gente fez uma chamada de vídeo pela internet, batemos um papo, justamente por causa de um tweet que ele fez. Então aqui, vamos ver o tweet. O Fabiola, ele é famoso por ter escrito dois livros sobre, justamente fazendo análise de engines de jogos, ele escreveu um livro sobre o Woffenstein 3D e ele escreveu também um livro sobre a engine do Doom. E aí no dia, acho que dia 20 aqui, dia 20 de novembro, ele tweetou que se ele algum dia escrevesse outro livro sobre engines de jogos, ele provavelmente escolheria o jogo Another World, que nos Estados Unidos era chamado de Out of This World. Another World era o nome europeu do jogo. E aí ele postou aqui uma imagem de uma janelinha de Windows 3.11 rodando o jogo. Na verdade, eu não sabia que tinha uma versão para o Windows 3.11. A versão que eu joguei era de MS-DOS. E originalmente esse jogo foi feito por Amiga. E depois foi portado para outras plataformas. E aí o que aconteceu foi que logo depois que o Fabien postou isso aí, que é uma mera especulação, ele não está dizendo que vai escrever, ele está dizendo que talvez poderia escrever se algum dia escolhesse outro tema, provavelmente seria esse jogo. E aí um amigo meu, o Leandro Pereira, respondeu o seguinte, sim, por favor, se você fizer isso, você pode querer falar com o Juca. Ele escreveu um emulador no Mami para o bytecode do jogo e está trabalhando no desenvolvimento de uma CPU discreta para executá-lo em bare metal. Bare metal é o termo que a gente usa quando algo roda direto no processador sem ter assistência operacional por baixo, né? A aplicação roda direto na placa, ou na eletrônica direto, né? Sem ter nenhuma camada de sistema intermediário. Ah, e aí, obviamente, eu respondi, falei algumas coisas aqui, e ele entrou em contato comigo. E a gente combinou, a gente fez essa chamada de vídeo. E óbvio que eu perguntei para ele se ele pretende escrever o livro, e ele me disse que não. Eu não acredito muito, mas enfim, a gente vai ter que esperar para ver. Provavelmente ele deve estar sendo, tomando muitas precauções para não prometer mais do que de fato vai fazer, né? Mas de fato ele está estudando de novo aquele código que ele tinha escrito muitos anos atrás, de reimplementação da VM. E ele me disse que está fazendo isso por puro lazer, pela diversão de fazer, pegar um código antigo que ele tinha feito e dar uma adaptada, até mesmo porque com o passar do tempo as bibliotecas vão lançando versões novas e o código deixa de compilar ou tem problemas. Então ele está modernizando esse código dele. Para esclarecer, na verdade não foi ele que fez a engenharia reversa da máquina virtual. Ele apenas pegou o trabalho que uma outra pessoa tinha feito, que agora não me lembro qual que é o nome, mas ele mencionou que uma outra pessoa já tinha feito a engenharia reversa do jogo e documentou, e ele foi lá e simplesmente só implementou, fez uma das implementações existentes, é dele. E aí eu peguei esse código dele e adaptei para o meu propósito, que é o que eu vou dizer para vocês hoje. O meu propósito era o seguinte, por muito tempo, eu digo por muito tempo porque é muito tempo mesmo, eu tenho um e-mail aqui de 2013, onde eu fiz uma atividade aqui no Garoa Hacker Club, chamada Oficinas de Retroprogramação. Eu fazia isso com uma certa frequência aqui no Garoa, que eram encontros onde a gente se juntava para conversar sobre alguma coisa de tecnologias antigas. E aí o que aconteceu foi que eu fiz uma edição específica sobre esse jogo, e a intenção era pegar essa implementação do Fabien e estudar o código dela, e a partir do que está escrito lá no código da VM do Fabien, é conseguir pegar os dados dos jogos, os arquivos com o bytecode, os arquivos com as cenas, as imagens, os polígonos das imagens, as paletas de cores, todos os recursos do jogo estão comprimidos. Ele tem um formato de compressão de dados lá, que era usado principalmente para poder carregar o jogo a partir de disquete. Então eles precisavam comprimir mais esses dados. Hoje em dia isso é irrelevante. Hoje em dia a gente tem muito mais espaço nos computadores, então não seria necessário esse tipo de técnica hoje em dia. E para a gente estudar o funcionamento interno da VM, seria mais útil a gente ter acesso a esses dados descomprimidos. Então o que eu fiz foi justamente isso. Eu fiz um encontro aqui no Garoa, para a gente, mão na massa, estudar esse código e tentar descomprimir os dados, e poder ver a coisa crua e poder estudar melhor como funciona. Então esse e-mail aqui que eu mandei na lista de e-mails do Garoa era justamente convocando o pessoal no dia 8 de abril de 2013 a fazer um encontro com o objetivo de regenerar os arquivos de bancos de recursos do jogo, removendo a compressão de dados, de modo a torná-los mais facilmente hackeáveis. Descomprimir tudo em memória e depois escrever os dados de volta para os arquivos de banco sem usar a compressão e então utilizar o índice de banco. Bom, enfim, dei uma visão geral aqui da ideia. Vieram algumas pessoas, a gente fez atividade e em seguida eu cheguei a postar no meu blog da época, eu tinha esse blog em inglês, eu postei os resultados dessas oficinas. Então basicamente a gente descomprimiu os dados e uma vez tendo os dados descomprimidos, a gente conseguiu fazer um desassembler para entender o que aqueles dados significavam. Tem um código que roda na máquina virtual, então eu fiz um desassembler. Isso foi em 2014, eu postei os resultados desse processo de desassemblo. Uma das vantagens do jogo utilizar uma máquina virtual é que ele fica muito mais fácil de ser portado para outras plataformas. Então esse foi um dos motivos de sucesso do Another World. Além dele ter gráficos impactantes, gráficos muito impressionantes para a qualidade dos jogos da época, ele tem também essa qualidade de ser muito fácil de portar. Então teve a versão dele para o Super Nintendo, teve a versão para o Mega Drive, para os computadores Amiga foi o original, teve para a MS-DOS e assim por diante. Porque você reimplementar a máquina virtual é muito mais fácil do que ter que reescrever o jogo inteiro. Aqui nessa imagem aqui, tem um tweet que eu fiz justamente mostrando o jogo rodando dentro do Mami. Então eu fiz essa adaptação do código do Fabian Sanglar para rodar dentro do Mami. Então nessa imagem aqui a gente pode ver o debugger do Mami exibindo o código fonte em assembly desse bytecode e aqui do lado direito os valores numéricos dos upcodes. E lá no fundo o buffer de vídeo da emulação rodando, uma das fases. Então, eu tinha em mente uma estratégia, um objetivo, na verdade. E portar para o Mami foi parte da estratégia para atingir esse objetivo. Meu objetivo era o seguinte, eu andei estudando projeto de computadores. Então, vocês já devem ter visto os meus outros vídeos, tem um link aqui para vocês assistirem, do estudo sobre o Patinho Feio, o primeiro computador, um dos primeiros computadores desenvolvidos aqui no Brasil. E esse livro aqui é um livro de autoria do professor Edson Franny e também do Glenn, que era um professor estrangeiro que veio dar aula na Poli, né? Então, nesse livro aqui eles falam sobre conceitos de projetos de computadores. e foi daqui que nasceu, dessa disciplina que nasceu o Patinho Feio, né? E nesse livro tem os esquemáticos lá do computador Patinho Feio e com base nesses esquemáticos, eu desenhei esses esquemáticos e uma parte do computador Patinho Feio eu cheguei a fabricar, mandar rodar a placa e montei aqui com os chips discretos a placa em pedacinho do processador. E como eu estava estudando essa coisa de como funciona a eletrônica mesmo de se criar um processador do zero, né? Direto nos chips, eu pensei na possibilidade de fazer a mesma coisa com uma arquitetura diferente. Pegar o bytecode da máquina virtual do Another World e criar uma CPU equivalente a essa VM. Ou seja, uma CPU onde o bytecode na verdade é o código binário nativo. O instruction set da CPU seria o mesmo, os mesmos valores numéricos de dropcode da VM do Another World. E as instruções seriam as mesmas, né? Então, para implementar essa CPU que roda nativamente o jogo, eu pensei em usar as mesmas técnicas que eu já estava aprendendo aqui no livro sobre o patinho feio, né? Então eu comecei a fazer isso. Acontece que desenhar uma CPU e montar ela desse jeito é meio caro, né? Então eu, em vez de fazer assim, pode ser que algum dia eu até faça uma implementação totalmente discreta do Another World. Mas é muito mais interessante do ponto de vista econômico utilizar uma FPGA, que são esses chips, essas placas que têm um chip genérico. Eu costumo chamar de balde de Lego da eletrônica digital. As FPGA são esse balde de Lego. Ele tem vários modulinhos que você pode interconectar para fazer algo genérico, né? Ou fazer a implementação de algo específico a partir de componentes genéricos. Então essa aqui é um exemplo de uma placa de FPGA. Na verdade é uma placa que contém um chip de FPGA e essa aqui é uma placa de avaliação. Eles chamam de Evaluation Kit para você saber se você gosta e quer comprar mais do chip, né? Então essa plaquinha aqui ela é muito didática e legal de usar e ela tem uma característica muito especial que é você poder usar software livre para configurar a FPGA. Porque a maioria das FPGAs existentes no mercado só são possíveis de ser configuradas com software proprietário do próprio fabricante como da Xilinx ou da da Altera. Esses são fabricantes que até hoje ainda não tem uma IDE de software livre para a configuração dos chips delas. Mas a Lattice né? Essa aqui é uma FPGA da Lattice esse modelo de FPGA da Lattice já tem um framework de software livre que foi feito por alguém né? Alguém que estudou e fez e gerar reverso e implementou essa IDE. Então eu comprei essa plaquinha especialmente por causa disso. A questão é que foi meio difícil de eu trabalhar com ela para gerar sinais de vídeo. Porque se eu quiser reimplementar a máquina virtual eu vou precisar ter visualizar numa tela o que está acontecendo o jogo né? Então eu precisaria ligar um conector VGA por exemplo. E para ligar um conector VGA aqui eu até tentei eu fiz o conector a fiação só que não funcionou e uma das minhas suspeitas é que podia ter algum tipo de interferência na fiação exposta né? Uma fiação meio tosco né? Então eu acabei descobrindo que existe no mercado uma outra plaquinha de FPGA que também usa a mesma FPGA da Lattice que também pode ser usada com software livre o nome dela é NAND LAND e essa plaquinha aqui além de usar a FPGA boa que funciona com software livre ela tem um conector VGA já embutido na placa e vem com alguns exemplos de código de circuito gerador de vídeo então parece a coisa perfeita pro que eu quero né? Então eu tô começando a estudar a possibilidade de usar essa aqui não fiz ainda tá? Mas os próximos passos serão feitos tentando usar essa plaquinha aqui que eu acho que é mais interessante bom vamos lá mostrar mais umas coisas aqui essa ideia é uma ideia recorrente que com o passar do tempo eu já retomei esse projeto várias vezes e já botei ele de lado várias vezes é comum fazer esse tipo de coisa né? Eu fico alternando entre projetos e sempre deixo eles descansando um pouquinho e depois retomo quando surge alguma coisa essa semana foi a conversa com o Fabian mas em outros momentos tiveram outras coisas que despertaram meu interesse de novo nesse projeto então eu vou mostrar aqui que na época naquela época lá de 2016 eu cheguei a fazer um evento aqui no Garoa também chamado CPU do Zero que tinha como objetivo justamente fazer projeto de CPUs então algumas pessoas trouxeram ideias de outros tipos de arquitetura pra estudar e eu trouxe essa ideia do Another World e a gente fez algumas coisinhas aqui tem no Wiki no Wiki do Garoa tem alguns encontros e a documentação de o que a gente fez então tá lá CPU do Zero no Wiki do Garoa Hacker Club e também tem lá no Wiki do Garoa uma descrição mais detalhada desse projeto de criar uma placa jama pro jogo Another World o que é uma placa jama? eu já falei em alguns acho que se não me engano no primeiro vídeo do Happy Hacking Video Log eu cheguei a mencionar e mostrar placas de fliperama essa aqui é uma placa de arcade essa em particular é do jogo Miss Pac-Man de 1980 alguma coisa deixa eu ver aqui eu tenho a data 81 então essa plaquinha aqui tem dois anos a mais do que eu e aí a ideia seria fazer esse projeto de uma de uma CPU do Another World e colocar ela nesse nesse formato de conector jama pra poder ligar num num gabinete de arcade né então tem lá na página Wiki do Garoa um descritivo lá Another World jama das ideias e das estratégias de cada um dos módulos de circuito que seriam necessários pra se fazer a implementação de uma placa jama pro Another World eu não estou prometendo o que fazer eu só estou dizendo que essa é uma ideia se alguém quiser fazer pode ajudar eu não estou prometendo eu estou relatando o avanço até então outro lugar que eu tenho a documentação legal se vocês quiserem acompanhar é no site Fiozeira então eu cheguei a publicar inicialmente em julho de 2017 um pouquinho dessa história e os avanços daquela época então em 2017 eu cheguei a escrever alguns códigos pra extrair outros aspectos do jogo por exemplo além de estudar o bytecode você pode estudar também como que o jogo armazena as imagens poligonais então tem lá uma estrutura de dados peculiar que é usada pra armazenar essas imagens vetoriais poligonais e aí eu fiz um código em python que abre esses dados e transforma em arquivos SVG no caso esses SVGs aqui tem só a geometria eu só extraí a geometria não extraí a paleta de cores aqui então mas você pode ver a cena como era no jogo colorida renderizada ali e como ficou a extração a partir dos arquivos do jogo então se você quiser desenvolver um jogo novo usando a mesma VM que seria algo natural de se querer fazer uma vez que você tiver uma placa de hardware que roda nativamente código dessa VM é natural é natural que se queira fazer outros jogos para a mesma plataforma então uma forma seria usar algum script algum toolchain mesmo de desenvolvimento que pegasse dados por exemplo de um SVG e gerasse de novo na codificação do jogo para embutir lá nos assets do jogo então eu só fiz uma via pegar os arquivos do jogo do jogo e transformar em polígonos em SVG mas daria para fazer também o caminho oposto se alguém tiver interesse em ajudar nisso essa parte do projeto está meio parada mas é uma das melhorias possíveis de se fazer fazer o caminho inverso no caso tem um repositório no GitHub chamado Another World VM Tools que seria um toolchain para desenvolvimento de software para essa VM e o que que essas ferramentas o que que esse toolchain inclui no momento ele tem um desassembler tem um assembler então se você escrever código na linguagem da VM você pode rodar esse assembler ele gera de novo os arquivos binários tem um decodificador dos gráficos dos polígonos e o que mais que tem aqui ah e tem um exemplo então isso aqui é um código que eu escrevi do zero de uma animaçãozinha do com uma bolinha batendo nos cantos da tela e eu fiz meio que um exemplo didático de como se desenvolve um programa para essa VM então no caso aqui tem uma imagem do que que aconteceria rodando então eu estou rodando no Mami esse código já compilado que eu escrevi então tem um símbolo ali batendo esse símbolo é um dos símbolos que é usado no próprio jogo eu não desenhei um símbolo novo eu simplesmente reutilizei um elemento gráfico do jogo e deixei ele batendo nos cantos da tela então quando ele chega na parte de baixo bate e sobe na verdade o ponto de colisão é bem o centro da imagem por isso que ele sai um pouquinho antes de antes de quicar nos cantos da tela porque ele está usando como referência o centro da imagem então está aí e para fazer essa animação batendo nos cantos da tela esse aqui seria o código que a gente poderia escrever ele tem algumas variáveis posição x posição y da bola o zoom qualquer polígono você pode dizer um tamanho que você quer renderizar ele então tem um certo nível de zoom que fica um tamanho bom na tela que eu coloquei ali velocidade da bola e enfim e aqui a gente tem um loop e a chamada vídeo aqui é um opcode da VM que faz a renderização de uma imagem então aqui é onde desenha a imagem da bola na coordenada x tal e na coordenada y dada pela variável y e o zoom dado pela variável zoom e aí ele tem um sistema de double buffering então eu tenho que desenhar no buffer de imagem no caso aqui eu não vou usar os dois buffers vou usar um só mas seria possível usar e o jogo original usa mais do que um buffer de vídeo para evitar flickering para desenhar o fundo e desenhar cena e personagem e aí eu tenho aqui as condicionais somando na posição da bola somando a velocidade verificando se chegou nos cantos invertendo a direção do movimento etc é um código relativamente simples parece assembly porque é mais ou menos como um assembly só que as instruções são as instruções nativas da VM e tem algumas instruções de altíssimo nível como renderizar um elemento gráfico ou copiar um buffer de vídeo isso aí são operações bem complexas para um assembly mas é o que a VM oferecia e eu cheguei a implementar também algo parecido com o Pong naquela época também em 2016 eu cheguei a começar a desenhar no Kicad o circuito de uma placa dessas então se eu ia fabricar uma placa dessas eu teria que ter um chip de EEPROM onde ficariam armazenados os códigos o bytecode outras EEPROM para armazenar paleta de cores outras EEPROM para guardar os dados de gráficos e eu talvez um FPGA ou talvez circuitos discretos de lógica digital para implementar o roteamento mesmo dos sinais na CPU eu comecei a desenhar isso de forma discreta no Kicad e cheguei a fazer um tweet aqui projeto de final de semana eu escrevi na época hashtag mal sabia que levaria muitos anos para eu retomar isso aqui mas é isso aí eu tenho um repositório também no GitHub com os esquemáticos de como seria essa placa não está completo também mas é uma coisa que dá para retomar então se alguém tiver interesse está aqui no GitHub Felipe Sanchez anotherworld underscore jama que mais algumas das técnicas de geração de vídeo eu cheguei a ver por meio deste livro aqui esse livro foi publicado em 1978 e ele se chama Como How to Design and Build Your Own Custom TV Games do David Heiserman em 1978 ou seja como projetar e construir seus próprios jogos de televisão videogames customizados adaptados então nesse livro aqui o que se fala são as técnicas de projeto de circuito do que seria uma placa de vídeo quais são os circuitos eletrônicos para fazer a geração dos sinais elétricos que vão para o tubo CRT ou no caso para um conector VGA então ele tem todos os conceitos básicos coisa que hoje em dia você não vê mais mas naquela época era a forma de se fazer jogos de videogame jogos de cliperama então ele é bem didático para explicar toda a questão de geração de sinal de sincronismo de vídeo sincronismo horizontal sincronismo vertical e assim por diante então essa é uma parte do circuito que eu vou ter que fazer também ou dentro do FPGA ou com com chips discretos né esse livro apesar dele teoricamente o direito autoral ainda é ainda é válido né a pessoa está viva ainda o autor não se passaram os 70 anos depois da morte porque ele não morreu ainda então tecnicamente seria ilegal eu divulgar esse livro por aí mas como é um livro relativamente raro difícil de se encontrar já não está sendo mais produzido publicado né então eu fiz o escaneamento dele e publiquei na internet na íntegra o PDF de todo esse livro aqui para que as pessoas que tem interesse nesse assunto possam ter um acesso mais facilitado né então esse livro aqui está publicado um outro jogo da época que também é didático nesse sentido de entender como é feita a geração de vídeo é o Grand Track da Atari eu tenho acesso também aos esquemáticos desse jogo cheguei a fazer a implementação do circuito dele dentro do Mami para a gente simular esse jogo e isso me ajudou bastante a entender essa parte do projeto que seria a parte de geração de sinal de vídeo por fim eu queria mostrar também este site 8bitworkshop.com que é o site do autor desse outro livro aqui Designing Game Hardware in Verilog Verilog é uma linguagem de descrição de hardware né e o autor desse livro fez uma plataforma uma IDE toda em software livre e que no site dele você pode usar online essa IDE onde você pode fazer tanto desenvolvimento de jogos para placas de fliperama então ele tem aqui três módulos na verdade jogos de fliperama arcade jogos de consoles como o Atari e projeto de hardware mesmo né então tem três livros esse aqui é o de hardware tem mais um livro de arcade e um livro do Atari 2600 e eu trouxe esse aqui para mostrar porque é o que está mais próximo do tema de hoje e no caso da IDE 8bitworkshop ele tem exemplos em Verilog para geração de vídeo com essa plaquinha exatamente essa plaquinha aqui então é eu acho que eu vou acabar usando os exemplos desse cara aqui porque apesar dessa outra plaquinha que ser boa e eu vou usar ela eu vou tentar adaptar para ela os códigos que originalmente foram feitos para usar nessa outra aqui porque no fim é tudo é tudo FPJ né dá para adaptar não é muito diferente mas essa IDE aqui parece que o cara tem um compromisso maior em fazer as coisas com software livre código de descrição de hardware mas é licenciamento com licenciamento livre né e tem essa IDE bacana eu acho que tem que ter um apelo maior para mim um alinhamento ideológico também maior nessa questão do da produção livre de conhecimento né então eu recomendo vocês darem uma olhada aqui dá para clicar aqui para usar a IDE e ele mostra o código de configuração né de descrição do hardware e você pode inclusive simular o circuito na 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 dentro do próprio browser aqui ele abriu para o padrão o simulador de de Atari 2600 mas eu posso vir aqui no menu e selecionar em algum lugar aqui eu tenho as opções de VHDL deixa eu ver onde que era mesmo ah aqui a plataforma Atari 2600 tem um código assemble aí do Atari mas eu posso vir aqui em computers arcade systems hardware Verilog então tem aqui Verilog VGA 25 MHz então aqui ele tem um exemplo do código Verilog que descreve um circuito e do lado direito ali tem o a carta de tempos e se não me engano tem também uma isso tem aqui uma telinha para a gente ver então se eu der um play aqui será que é isso? eu não me lembro mais como faz eu sei que tem um jeito de visualizar os sinais de vídeo que estão aparecendo ali enfim e essas coisas podem obviamente eu posso baixar isso aqui do GitHub e carregar na própria placa e aí ligar no monitor de verdade e ver eu não fiz essas coisas mas se algum dia eu avançar mais nesse projeto com certeza eu vou estar publicando mais vídeos e postagens sobre o assunto o melhor lugar para acompanhar esse projeto é no Fiozeira porque nessa thread aqui estudando a máquina virtual do Jogo Another World assim que eu tiver mais avanços eu pretendo escrever aqui o passo a passo e esse é o tipo de projeto assim como os vários outros que eu faço que eu convido as pessoas a participarem como eu tenho muitos projetos todos mais ou menos pela metade é natural que tenha muita coisa que eu sei que precisa ser feito mas que eu não fiz ainda por falta de tempo por falta de dedicação em um projeto específico então se você está assistindo esse vídeo e gostou demais da ideia e quer ajudar a participar eu vou ficar imensamente feliz de receber contribuições contato de vocês pode escrever lá no Fiozeira mesmo pode escrever aqui embaixo no YouTube seus comentários e se quiser mandar código e por exemplo portar adicionar funcionalidades no Toolchain qualquer coisa que você acha que pode ser aprimorado e tiver afim de fazer e quiser fazer eu vou ficar realmente muito feliz de ter a participação de mais pessoas bom pessoal então é isso essa visão geral do status atual desse projeto eu pretendo ainda mexer mais um pouco nele como eu disse vocês podem participar e seria muito legal contar com a participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio Happy Hacking e a gente se vê